O desrespeito às vagas especiais em estacionamentos de Arassatuba é cada dia maior. O número de multas dobrou neste ano e só não é maior por conta da falta de agentes de trânsito no trabalho de fiscalização. O desrespeito de alguns atrapalha a rotina de quem realmente precisa. Érica decidiu se tornar taxista de veículo adaptado para deficiente físico, depois de passar por experiências bem desagradáveis e sentir na pele o que é precisar da ajuda de outras pessoas para se locomover. Foi aí que Érica percebeu como o desrespeito às vagas de deficientes pode representar grandes dificuldades a quem realmente precisa delas. Farmácia, supermercado, às vezes clínicas, eles param mesmo na vaga, porque aquela desculpa, 15 minutinhos, 10 minutinhos, vou só levar um documento e você chega, a vaga está ocupada. Rosana conhece bem esse problema. Quase sempre sair de casa é uma decepção. É de repente sim, que a gente é muito desrespeitado. Quando a gente vai para o lugar, a vaga está ocupada, né? Como que a gente vai descer? De acordo com dados da Secretaria de Mobilidade Urbana, entre janeiro e maio deste ano, foram contabilizadas em Araçatuba 114 autuações de pessoas que usaram a vaga sem possuir cartão de deficiente. O número mais que dobrou em relação ao mesmo período do ano passado. Esse tipo de infração, por enquanto, é considerada grave. O valor da multa é de R$ 127,69 e ainda são somados cinco pontos na carteira. Mas logo ela será enquadrada no rol de autuações gravíssimas. A contar de 1º de novembro, essa infração se torna gravíssima, com R$ 293,00 o valor dela e sete pontos na carteira. O desrespeito às vagas acaba se refletindo de forma negativa em muitos lares. Algumas famílias pensam duas vezes antes de sair de casa. A Wannis tem o cartão para estacionar na vaga por causa do filho Breno, que é deficiente. Tem dia que é tão difícil achar uma vaga que ela não tem outra escolha, a não ser parar em qualquer lugar. Essa semana, levando ele até uma clínica, eu cheguei e me deparei com uma vaga de especial, onde tinha um senhor já ocupando a vaga, não era cadeirante. E eu precisei parar num lugar próximo da vaga, porque a que era de direito dele estava sendo ocupada. E é onde ocorreu a infração, que fala que eu estava estacionado inadequadamente, pelo fato de eu ter a carteirinha do deficiente, ter aquele papelzinho verde, mas eu não posso usar numa vaga que não seja de cadeirante. Hoje eu vejo que as autoridades talvez da nossa cidade não têm noção do tanto de cadeirante que tem para tão poucas vagas. Ainda de acordo com o secretário de mobilidade urbana, o policiamento deverá ser reforçado em breve, com a contratação de novos agentes de trânsito. Deveremos receber alguns guardas municipais, que estão terminando em julho, agora início de julho, termina o curso e deveremos incrementar esse policiamento, tanto diurno como noturno também. Com certeza, o número de autuações vão aumentar. A gente questionou a Prefeitura de Arassatuba sobre a quantidade de vagas especiais na cidade. A Secretaria de Mobilidade Urbana disse que em todos os estacionamentos regulamentados, a quantidade de vagas prevista em lei é cumprida, tanto para pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida, quanto para idosos.